A mais nova tendência, entradas da equipe, entradas da equipe, chavãozinho, chavãozinho. Eu não tô entendendo mais nada, o mundo tá muito louco. Olha o cara lá atrás assim, ó. Cavuloso, tio, vou fazer também, parça. Entradas de cria. Eu tenho entradas em natura, mas eu nunca tinha visto. O mundo tá muito louco, eu tô ficando pra trás mesmo, galera. Dia 13, The Abstinência, The One Piece. É isso que tá acontecendo com o mundo. O mundo tá enlouquecendo. É o calvão de cria, é a entrada de cria. Só chavoso. Esse é o SBS, onde ditamos a tendência de moda. Então, o mínimo que eu espero de vocês é que vocês façam um corte desse pra assistir o vídeo. Quer mandar suas perguntas pra aparecer aqui no vídeo? É bem simples, é fácil. Links aqui na descrição. Só entrar aí e deixar sua perguntinha. Me segue no Instagram, porque tem continuação do SBS lá também. E vamos lá tirar essas dúvidas de cria. Gustavo Paiva, se a fruta do bug permite que ele separe partes do seu corpo, será que o seu despertar irá permitir que ele separe partes das pessoas ou objetos? Olha, com toda certeza, antes, principalmente com a fruta do Luffy, eu achava que o despertar ficava um pouco restrito a não ser utilizado de outras maneiras. Mas o Luffy, até o Kid, mostrou um pouquinho que as regras do despertar funcionam unicamente pra cada uma das frutas. Então, o Luffy, ele consegue transformar um raio em borracha. Ele segurou um raio, ué? Ele transformou o Kaido, né? O olho do Kaido em borracha. Então, tudo que ele toca, realmente, você transforma... Mesmo o Luffy não produzindo a borracha em si. O Kid também consegue magnetizar as pessoas. O Lau consegue pôr o Rune na sua espada. Então, o bug certamente poderia não só afetar o ambiente, ele transformar todo o solo, qualquer coisa, em vários pedaços, manipular até fazer flutuar, como também em pessoas. Ele poderia, assim, dividir as pessoas em pequenos cubos. É uma fruta poderosa pra caramba, né? Conveamos, se o bug conseguir despertar, o que talvez seja um pouquinho fácil demais pra ele, porque eu acho que tá até desperto essa fruta. O bug consumiu, ela já despertou na hora. Ele se torna um dos piratas mais fortes. Muito difícil, né? Calterar essa fruta assim. Esse é um poder que anula inimigos muito facilmente. Jonas G.O.C. Você acha que futuramente teremos um novo Dave Back Fight só para que o Oda demonstre um pouco mais do potencial dos chapéus de palha que não foi mostrado durante a guerra? Olha, é um pouco difícil você pegar potencial de uma guerra e jogar em um Dave Back Fight, porque, convenhamos, os Dave Back Fight são jogos, são mais voltados pra diversão em si, enquanto a guerra você tem lutas pela vida, pela ambição, força de vontade. É um pouco difícil o Oda conseguir equilibrar essas coisas. Pode ocorrer um Dave Back Fight? Se ocorrer com o Shanks. Eu acho um pouco difícil, porque repetição de arco. Já tivemos um arco inteiro ali, um mini arco, na verdade, do Dave Back Fight. E se mostrar, sabe onde eu acho que pode acontecer? Quem sabe na formação dos Rocks. Foi assim que o Zback, de alguma forma, conseguiu recrutar Big Mom, o Barba Branca, num Dave Back Fight em si. Sabemos que todos esses piratas foram parar na ilha Ratnozu atrás de riquezas rápidas, e talvez o Zback tenha feito uma promessa, mas um Dave Back Fight pode ser a grande causa da reunião dos Rocks, visto que os jogos se iniciaram lá, na ilha dos piratas. Se acontecer, Luffy versus o Shanks. Mas, como eu disse, narrativamente, é uma repetição de algo que já apareceu, e eu tenho certeza que os fãs não gostariam de ver um Dave Back Fight do Shanks. Eles querem ver o Shanks mostrando poder. Tá, mas se não tiver um Dave Back Fight, o Luffy vai lutar com o Shanks? Não, deve ser algo muito parecido ali com o Barba Branca e o Roger, sabe? Ter um duelo realmente fora das páginas, né? Aquela velha tristeza nossa, mas depois acabar em uma festa, em um banquete, onde eles vão acabar conversando entre si. Mateus, RPC, por que a tripulação do Luffy nunca achou uma Akuma no Mi? Bom, é dita na série, são raríssimas essas frutas. Quando elas aparecem, ou alguém acaba consumindo, ou elas são vendidas ao submundo em si. E é muito difícil você ter em posse uma fruta na sua mão. É só ver lá, o Doth conseguiu a Mera Mera. Como ele conseguiu muito, possivelmente ele comprou com seus contatos no submundo, ou talvez sabia aquela mítica da fruta renascer e conseguir o Marley Ford. Mas eu vou na primeira opção, que talvez ele tenha conseguido no submundo. Ele tem vários contatos e conseguiu essa fruta. A própria Gomu Gomu foi dita que tinha um valor alto. A fruta do Bug também, quando os piratas Roger conseguiram, a fruta valia 100 milhões. Então, é algo muito raro de se ver facilmente, e quando alguém encontra, ou consome, ou acaba sendo vendida por um valor exorbitante, tá? Luke S, o que acha de Uranus estar em Laugh Tale, ou talvez estar em Elbeth? Eu creio que em Elbeth é uma grande possibilidade. Vocês já viram eu falando aqui que os gigantes na mitologia nasceram do sangue de Urano. pode ter, pelo menos, uma informação vinda dali. Mas estar em Laugh Tale também faz muito sentido, visto que é a arma ancestral com o maior mistério, né? Que o Oda, ele não quer que ninguém saiba o que quer, não tem nem mesmo uma ideia. Enquanto Poseidon e Pluton já receberam menções, ou pelo menos algo que elas possam fazer, temos, mesmo não sabendo se é realmente um navio, eu acho que é, tá bom, galera? Mas, mesmo não sabendo se é realmente um navio em si, a Pluton original, não tô falando das plantas, pelo menos temos informações do que faz que um tiro de canhão pode reduzir uma ilha pó. Falas do Crocodile. Então, eu acho que as três armas ancestrais podem ser utilizadas para transformar o mundo antes da era atual, antes da era do círculo do mar. Então, cada uma das armas funciona diretamente em três coisas que afetam o mundo diretamente. Primeiro, Red Line tem que desaparecer. Outra, Calm Belt e, claro, a própria Grand Line. Uranus pode estar ligado diretamente na dissolução da Grand Line enquanto Poseidon retira os Calm Belts porque é o ninho dos reis do mar e Pluton vem aí para devastar completamente a Red Line. Pode estar em Left Tail? Pode estar, mas não temos ideia do que é. Pode ser uma fruta, pode ser Momorosuke, pode ser o Luffy, pode ser o Dragon, pode ser o ovo no navio do Roger, pode ser um dragão ancestral. São muitas teorias, mas que nenhuma delas tem um fundamento básico para entendermos aonde vai, qual direção o Uda vai tomar para a última linha da arma ancestral. Pode até mesmo ser o próprio tambor de Joy Boy. Por que não? Não necessariamente uma arma ancestral, mas um sino localizado na última ilha que o Luffy vai tocar e esse sino irá badalar por todo mundo. Esse é o tambor do Joy Boy, né? Então quando ele tocar esse sino, essa arma ancestral, na verdade, não é uma arma ancestral, depende de quem a utiliza, vai anunciar a chegada do amanhecer para todo mundo. Então, são várias linhas teóricas. Se eu tiver que apostar entre Lough Tale e Elbaf eu iria de Elbaf. Joa Gouveira, é meio estranho que o governo não consiga controlar o Morgans. É só um cara com a fruta do Albatross. O Morgans ali da hora, né? O Morgans das fake news. Olha, não é tão fácil assim. O muro de ofício ele é muito grande e o editorial do Morgans não fica especificamente em uma ilha. É mostrado isso quando o Apple liga para ele depois da reverie para passar uma quarta informação, né? Que nem deduzimos muito qual pode ser. Nem falamos muito disso, mas você pode ver que ele está em seu navio flutuante. Então ele está sempre se movendo. É difícil para o governo mundial conseguir localizar. Conseguir infiltrar um agente ali, mas em nome da notícia conseguiu derrotar esse agente secreto que estava infiltrado. E enquanto isso ele fica se movendo para lá e para cá. Então é muito difícil sim eles conseguirem localizar, tá bom? Vamos lá, Rodrigo Moura. Nós sabemos do grande potencial dos protagonistas de Hunter x Hunter, mas qual seria o potencial do Leoro? O Leoro também é um protagonista. Hunter x Hunter é a única série que temos 4 protagonistas. Olha que coisa maravilhosa e difícil narrativamente para o autor cuidar. Diferente de One Piece que temos Luffy que é o protagonista e os nossos tripulantes sendo coadjuvantes, Hunter x Hunter segue a linha de 4 protagonistas. Leoro não recebeu tanto destaque principalmente na animação de 2011. Agora é o seu momento em direção ao continente escuro. Saigon, Saikirua, Kurapika e Leoro entram para mostrar o que são, qual o seu potencial. O Leoro é muito forte. Um dos erros da animação de 2011 é não mostrar muito do seu treinamento e o seu real potencial. Sabe aquela porta dos Zoldix, aquela porta de teste que para passar tem que conseguir levantar? A primeira porta, se não me engano, pesava, sei lá, 8 toneladas, a segunda 16 toneladas. Todos eles fizeram um treinamento ali para conseguir abrir essa porta e só o Leoro conseguiu abrir a segunda porta logo de cara. Então ele é muito forte, tem muito potencial do nível do Gol, do Hiru e do Kurapika. Isso é muito legal, uma pena que a animação não mostrou, mas se você for no mangá você vai ver essa cena especificamente do Leoro sendo o único a conseguir levantar isso logo de cara. Ele conseguiu dar um soco no Jin, vagabundo freaks. O Togashi, para tirar ele um pouco de jogo, para não dar muita ambição para ele, muito parecido com o Kurapika que tem a sua vingança e o Gol e o Kiru que estavam brilhando, colocou ele para estudar a sua medicina, mas agora ele volta e é hora de realmente mostrar a que veio em direção a um continente escuro, tá bom? Leoro, protagonista esquecido, vou até fazer um vídeo sobre ele, mas ele é forte para caramba, tá? Bruno Luiz, seria barabara no mil uma arma ancestral ou uma fruta mítica, considerando que permite que o usuário seja imune a ataques cortantes e ser capaz de dividir seu próprio corpo em pedaços? Seria seu despertar capaz de influenciar seu poder em objetos ou até mesmo em ilhas, assim podendo juntar e separar continentes inteiros. A fruta é uma arma ancestral só porque consegue desviar dos ataques do Zoro. Foi de Zoro declarado, com certeza. Tá na cara aqui. Por que é uma arma ancestral? Porque consegue desviar do Zoro. Golpe do Zoro, golpe do Mihawk que é nível arma ancestral. Mas olha, é muito comum quando algum personagem acaba entrando em evidência, várias teorias surgir achando que tem uma importância, mais uma relevância. Ah, mas eu creio que a barabara no mi nunca seria uma arma ancestral, visto que foi achada ali pelos piratas do Hodge, foi falado o seu valor comercial, eles iriam vender. Não parece ser uma fruta que tem o potencial de ser uma arma ancestral porque, convenhamos, tem frutas mais poderosas. A própria fruta do Lao em si, é uma fruta muito overpower, que faz tudo que a do Bug faz e ainda sobra, ainda pode fazer muito. Não à toa é conhecido como a fruta suprema, como a no mi suprema, tá bom? Eu acho que a fruta do Bug, sim, tem muito potencial, mas tem aquela fraqueza dos seus pezinhos ficarem no chão. Então, não à toa ele acabou derrotado Luffy, Zoro, pré-timeskip e conseguiram superar o Bug que já tinha uma experiência, era um ex-pirata Roger, lutou em diversos duelos, mas acabou derrotado por dois novatos. Então, não é. Não é uma arma ancestral. Tudo que vimos de armas ancestrais agora é realmente um poder capaz de devastar o mundo, de realmente destruir tudo. Não que as armas ancestrais sejam feitas para isso. Pode ser uma Akuma no Mi? Pode ser uma Akuma no Mi. É a do Bug? Não é. Tá bom. Edvaldo Krabi. Você acha que esta pode ser a última luta de Guts e Zod? Acha que nosso Parachim Negro daria conta do seu nível atual? Não é a última luta. Até porque, olha só, o Zod, 300 anos aí em vários campos de batalha e ele é um rival declarado até do Skull Knight. Então, se nem o Skull Knight com aquela espada dele que pode cortar o véu do mundo astral conseguiu superar o Zod até agora, o Guts ainda não consegue. Ele precisa realmente de um Power Up. Talvez na sua espada, talvez um controle maior na sua armadura Berserker, talvez, sei lá, conseguir personificar a besta das trevas. Não acho que esse é o último confronto deles. Se for o do Zod, será contra o Skull Knight. Mas, tudo o caminho é que isso seja mais para o final da série. Vamos ter ali o confronto final de Fento versus o Guts e o Zod acaba encontrando realmente o seu rival, o Skull Knight que pode acabar segurando ele enquanto os dois protagonistas e antagonistas principais terminam o seu duelo. Eu acho que o Guts agora nesse ponto ainda não consegue superar o Zod. Isto, claro, sem consequências mais sérias, sem sequelas. Poder ele tem, mas quanto mais ele puxa desse poder, mais sua vida e principalmente sua sanidade são tomadas dele. Redhawk.gif Green Book conseguiria derrotar Luffy, Lau e Kid? Não. De forma alguma. Os três juntos, impossível. Não tem força no mundo agora que consiga derrotar eles se não for uma mobilização para uma verdadeira guerra. Eles conseguiram superar as duas forças mais poderosas dos mares, dois imperadores. Então, um almirante só contra os três não dá conta. Eles estão muito poderosos, eles já têm um controle insano sobre suas habilidades e é sempre bom lembrar que na série do One Piece depois que você acaba meio que lutando, tem uma coisa muito desgastante, você sempre volta mais forte. Olha o Luffy, olha a transição do Luffy desde o Doflamingo passando pelo Katakuri e até esse ponto principalmente no Gear 4. Olhem lá em Dress Rosa o tanto de tempo que ele demorava, ele soprava o seu braço, tinha uma transição. Depois ele começou só a se transformar no Gear 4. Então, a cada luta eles voltam muito mais poderosos. No 1 contra 1 até que dá para colocar que sim, é uma luta e tanto contra o Almirante. Agora, os três não tem como, não tem força aí que consiga parar eles. Nem dois imperadores conseguiram, quem dirá, um Almirante só. E o Shikage Kira, dentre todas as obras do entretenimento, qual delas tem a melhor história que você já viu? Olha, a preferência sobre histórias é muito cíclica, você está falando aqui dentre todas as obras de entretenimento, então isso aborda tudo. Mas uma das histórias que eu mais li, que eu gosto muito de ler e sempre estou juntando fragmentos e até relendo, são as histórias de Dark Souls, Bloodborne, agora Elden Ring. Eu adoro o estilo lore de se contar a história porque, para quem não conhece esse estilo de narração que eu acho fantástico, a lore seriam crenças. Você não tem uma história contada de forma linear, você tem dicas e conforme as crenças das pessoas nas interpretações formam-se essas peças do quebra-cabeça. Então, sem dúvidas nenhuma, as histórias que eu mais li foram Dark Souls, Bloodborne e agora Elden Ring. Eu adoro o estilo do Miyazaki de contar a história e ele é um baita do contador de história. E ele tem referências em tudo que eu gosto, então ele tem muita coisa de Bursack, de Lovecraft, ele traz essa coisa medieval num estilo único. É realmente incrível, tá bom? Então, nesse momento que me vem na cabeça de histórias, sem dúvidas, as histórias contadas pelo Miyazaki nos seus jogos. Dust, agora que Barba Branca e Kaido caíram, quem se acha que vai assumir o título de homem e ser mais forte do mundo? Essa vaga está bem propícia para ser assumida pelo Evil na atualidade. O próprio Kizaru disse que ele tinha a força do Barba Branca no seu auge. Qual que é a força desse monstro? Será que o Bug pegou o Evil mesmo de comandante onco? Por isso que está todo mundo aí com medo do Bug, que ele está com o Evil sob seu comando? Fizeram uma aliança temporária? Mas eu acho que o Evil tem a grande probabilidade de acabar assumindo esse posto aí, tá bom? De ser o homem mais forte do mundo da atualidade. Não consigo ver nenhum outro que possa preencher essa vaga. tem o Uroji que é aquela fruta dele maluca que ele fica forte quanto mais dano leva, mas o Uroji é um personagem terciário. O Evil tem muito mistério ainda e o Oda pode acabar envolvendo ele de uma forma mais interessante dando esse título, o novo homem mais forte do mundo. Marco de Silva, por que a Robin não falou nada sobre Dragon ou sobre o Sabo para o Luffy já que ela sabia que ele estava vivo? Olha que pergunta legal. Robin passou todo o time skip ali com o Dragon, com o Sabo, encontrou o Luffy e o Shaboud não falou nada. Só em Dress Rosa o Luffy foi ter a surpresa do seu irmão porque a Robin guardou esse segredo. A resposta veio na novel chamado Heroínas que expande principalmente o tempo da Robin durante a sua permanência com os revolucionários. Ela passou um bom tempo lá, aprendeu muita coisa e essa novel conta essa parte. Quando a Robin vai voltar para a Shaboud o Sabo faz questão de levar ela até lá e diz especificamente para ela não contar nada ao Luffy, ao seu irmão sobre ele ou sobre o que ela fez e que logo os dois se encontrariam e poderiam brindar finalmente. Então foi um pedido direto do Sabo para ela não contar ao Luffy. Pablo Schauffler Por que a Big Mom deixou de ser Yonkou já que não perdeu seus territórios nem sua tripulação? Então, isso que é interessante. Eu fiz um vídeo de por que o Bug se tornou o Imperador. Por que esse título a partir de agora ele não tem mais relevância para a trama. É por isso que o Bug foi nomeado, o Luffy foi nomeado, mas a Big Mom ela sofreu uma derrota. Ela tem seu território, tem toda a sua influência ainda. Não sabemos realmente se ela morreu. Tá bom? Se ela morreu, aí sim, faz jus esses dois personagens assumirem o posto. Mas é preciso lembrar que isso daqui é uma notícia do jornal. É o Morgan que está colocando os novos Imperadores. Ele que está escolhendo quem são os novos Imperadores e com isso a vox populi, a voz do povo que é a voz de Deus acaba aceitando quem são os novos Imperadores. Entendeu? Então é meio que uma jogada. Mas também é uma mensagem do outro dizendo que título de Imperador a partir de agora não vale mais nada. Por que? com o rei quem precisa de novos Imperadores. Vamos lá. O Pedro Hickson perguntou o seguinte Luffy já superou o Roger? Não superou. Tá bom? Pensem o seguinte o Roger ele tem uma mítica por trás dele. Dificilmente veremos o poder real do Roger. Vai ficar tudo nas entrelinhas tudo na interpretação. Mas Gold Roger ele é pintado na série como sendo o apogeu de tudo. Da força, da pirataria, da liberdade. o Luffy vai superar isso somente no final porque ainda tem espaço pro Luffy evoluir. Tem inimigos pro Luffy superar. Ainda não vão ser lutas fáceis. Ele não pode derrotar qualquer um. O próprio Almirante aqui é uma luta fácil pro Luffy. Não é uma luta fácil num contra um. Daqui pra frente são inimigos todos equilibrados e o Luffy vai ter que dar ainda o seu sangue e força de vontade. Então pensem no Roger realmente como essa representação do ápice de tudo. Quando o Luffy chegar na última ilha a sua recompensa tiver maior peguem essas pequenas coisas aí sim ele vai ter superado o Roger. Passou o Shanks que é uma recompensa maior que a do Roger conquistou o tesouro One Piece e fez o que o Roger não fez que ele chegou muito cedo aí é o momento de falar sim agora o Luffy é a representação do apogeu da pirataria no mundo de One Piece. Tá bom? E é isso. Bastante perguntas respondidas espero que vocês tenham gostado se você chegou até aqui um salve especial pra você aí meu amigo. Deixe suas perguntinhas aí pro próximo vídeo. Até a próxima, hein? Valeu. Fui.